Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre as eleições municipais de 2024. As eleições acontecem no próximo ano e nós estamos preparando os pré-candidatos para a pré-campanha, esse período que antecede as eleições municipais. E neste ano é muito importante que você que pretende concorrer a um cargo de vereador, vice-prefeito ou até mesmo prefeito nas eleições do ano que vem, esteja ciente que você já pode fazer algumas ações, ações de pré-campanha, que podem te ajudar em muito no processo eleitoral do ano que vem. Lembre-se o seguinte, o principal fator, o principal objetivo que você tem dentro desse ano de 2023 é a construção da sua reputação eleitoral. O eleitor, ele tende a votar em quem se parece mais com ele, em quem tem as mesmas ideologias, os mesmos pensamentos. E por isso que é importante que você utilize esse período do ano pré-eleitoral para a construção da sua reputação. Não dá para construir a reputação de um candidato com 45 dias de campanha ou até mesmo com seis meses antes do processo eleitoral. Por isso que é importantíssimo que você fique atento à aula de hoje, compartilhe essa aula aí com outras pessoas, né, que você também sabe que quer concorrer às eleições do ano que vem. Eu estou te ajudando, te levando conhecimento, só te peço em troca que você também compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ter acesso a essa informação sobre as eleições de 2024. Então eu preparei para vocês nesse vídeo de hoje dez dicas de como você pode iniciar a sua pré-campanha eleitoral, ainda nesse ano pré-eleitoral, de forma que você não infringe a legislação nem que você vá construir a sua reputação como político. Lembre-se disso. O objetivo agora não é pedir voto, não é anunciar que você é candidato, é simplesmente construir ou reconstruir ou melhorar a sua reputação diante aí a sua comunidade na qual você vai concorrer nas eleições do próximo ano. Antes eu quero dizer para vocês o seguinte, nós temos sim uma mudança na forma de fazer campanha, na forma de fazer eleição, porque desde 2008, né, com o advento aí das redes sociais, na época ainda com Orkut, Twitter, até os dias atuais, nós temos uma mudança drástica no formato de fazer eleição. E vai vencer as eleições aquele candidato que souber alinhar muito bem os métodos tradicionais com os métodos digitais. Você não pode fazer uma campanha somente no meio digital, bem como não pode fazer também uma campanha eleitoral somente nos métodos tradicionais. Ou seja, fazer uma campanha sem usar as redes sociais não dá. E fazer uma campanha também somente com as redes sociais também não dá. Então vamos lá. São 10 dicas que eu separei para vocês, as quais eu quero compartilhar nesse momento, que você pode utilizar para melhorar a sua reputação, para iniciar a sua pré-campanha, e depois lá em setembro, em agosto de 2024, na véspera aí das eleições que acontecem em outubro, você já chegar mais forte, chegar com a sua reputação lá em cima, chegar com a sua imagem de um candidato lá em cima, para poder facilitar o processo eleitoral. Se você não fizer isso agora, e deixar para fazer somente lá, no período de campanha, você vai ter uma certa dificuldade de como fazer isso. Então vamos lá. Primeiro passo. Diagnóstico político. Diagnóstico. Pense bem, se você vai fazer uma cirurgia, se você vai buscar uma informação sobre algo da saúde sua, o que é a primeira coisa que você faz? Você procura um especialista, faz um exame, para depois ele te apresentar qual é a melhor solução, o melhor remédio para você. Então da mesma forma eu lhe digo, o primeiro passo nesse momento é a realização de um diagnóstico político. O que é que você vai fazer? Você vai contratar um profissional da área e vai solicitar, olha, eu quero um diagnóstico meu, da minha condição política, eu quero um diagnóstico do atual cenário, do atual cenário político da minha cidade, para que eu possa tomar algumas estratégias daqui até o término da pré-campanha do ano que vem. E pense o seguinte, gente, olha o tempo que vocês têm para poder fazer esse diagnóstico, elaborar as estratégias e iniciar as ações. Se você deixar para fazer isso somente lá em julho de 2024, você não vai ter esse tempo, então vai dificultar um pouco mais. Então contrate agora uma pessoa na sua cidade, ou manda aí um WhatsApp para a gente, que eu posso te indicar quem pode fazer esse diagnóstico seu, para entender quais são as iniciativas que você tem que tomar. E lembre-se bem, na arte da guerra, Santos até dizia que para vencer uma batalha você tem que conhecer a si mesmo, conhecer o seu adversário e o campo de batalha. Então se você conhece as suas capacidades de atuação, você conhece as fragilidades e os principais pontos positivos do seu adversário, e conhece também a realidade do seu município, fica mais fácil de você conseguir vitória nas eleições do ano que vem. Então, diante disso, a execução do diagnóstico, o que ele vai trazer? Ele vai trazer para vocês alguns pontos que eu quero destacar aqui. Como análise do SWOT, quais são as suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades, suas ameaças no âmbito político, eleitoral. Vai fazer uma análise das suas redes sociais, entender o que a sua rede social tem de melhorar. Vai descobrir quais são as necessidades da sua população para que você fale aquilo que o seu eleitor quer ouvir. Então isso também é fundamental, falar o que as pessoas querem ouvir. Vai fazer uma busca sobre você no Google, saber sobre o que já saiu sobre você na imprensa, o que poderá sair sobre você também na imprensa. Então é fundamental esse diagnóstico ter ele muito bem definido para ter um desenvolvimento forte aí do seu projeto. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a definição da sua identidade visual. As pessoas, elas tendem a olhar muito pelo lado estético. Aquilo que é muito feito de qualquer jeito, acaba não atraindo a atenção do eleitor. Você, como pré-candidato, você pode observar isso. Aquelas publicações que são feitas que não têm aquele lado estético bem definido, acaba não tendo a mesma atenção do que aquilo que é belo, que é bonito, que as pessoas olham e chamam a atenção. Então o que você vai fazer? Você vai fazer a elaboração da sua identidade visual. Fabrício, o que é isso? Você vai criar um esquema de cores, um esquema de fontes, um estilo de logomarca. Ah, eu posso ter logomarca numa pré-campanha? Pode, desde que você não utilize essa mesma logomarca lá no período eleitoral, porque senão fica caracterizado a propaganda eleitoral antecipada. Então você pode ter uma logomarca, a Zé da Silva. Você pode colocar essa logomarca, Zé da Silva, e colocar ela embaixo aí nas suas publicações. Posso colocar Zé da Silva pré-candidato a prefeito? Eu oriento que não, porque não há essa necessidade. Nesse momento, não é interessante que as pessoas saibam que você é um pré-candidato. É interessante que as pessoas entendam aquilo que você pensa, quem é você e construção da sua reputação. e anunciar que você é pré-candidato agora, simplesmente vai cravar um alvo nas suas costas, onde você vai ter uma série de pedidos aí, uma série de pessoas atrás de você, a própria concorrência sua vai começar a buscar coisas sobre você, ou seja, não vai ajudar em nada nesse momento você anunciar que é um pré-candidato. Então eu te digo o seguinte, faça apenas a colocação do seu nome numa logomarca, sem nenhum problema, mas vai fazendo uma identidade visual em cima disso. Uma dica importante, evite contratar pessoas que talvez não tenham conhecimento político, porque tem regras para esse tipo de publicação, existem regras para poder fazer isso. Então eu te oriento que você procure realmente profissionais da área, profissionais que entendam de como isso pode ser feito. Tá bom? Importantíssimo isso, porque a gente tem muito aquela questão, ah, vou contratar o meu sobrinho que sabe metido no Photoshop, ah, vou contratar o web design lá, o design gráfico da gráfica, enfim, gente, nada contra, você pode até ter eles na sua equipe, mas tenha também uma pessoa que entenda do processo eleitoral, porque é muito diferente o jeito de fazer política, beleza? E lembre-se, né? Você está construindo a sua reputação, se você vai cometer erros, você não constrói reputação, pelo contrário, você prejudica. Terceiro passo, redes sociais, mecanismos de pesquisa e também os mensageiros. Não dá para imaginar hoje uma campanha eleitoral sendo feita sem a utilização das redes sociais, como eu disse no início desse vídeo, você vai ter que utilizar métodos tradicionais e os métodos digitais. Então, o que eu quero que você pense? Rede social, na sua cidade aí, quais são as redes sociais mais utilizadas? É óbvio que Facebook e Instagram estarão presentes em todos os municípios, mas existem algumas regiões que têm mais a utilização de outras redes sociais. O Twitter, por exemplo, em cidades maiores, em grandes centros, eles são bem utilizados. O LinkedIn, talvez você é um candidato que vem de um setor corporativo, o LinkedIn pode ser interessante para você, o TikTok, enfim, você vai ter que identificar quais são as redes sociais mais utilizadas. O que eu te oriento para você ter de início? Tenha o Instagram, o Facebook, o YouTube e o WhatsApp. Esses são primordiais em qualquer situação, essas quatro redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e o WhatsApp. Mas você pode também ter as outras redes sociais. E sobre o WhatsApp, eu até te indico o seguinte, tem um número específico para a sua campanha eleitoral. E vou te explicar já já, um pouco mais à frente desse vídeo, por que que isso é importantíssimo para a sua campanha. Tá bom? Vamos lá. Nesse momento também, eu te oriento você a procurar um bom fotógrafo na sua cidade. Essa é a nossa quarta dica. Procurar um bom fotógrafo na sua cidade e fazer fotos suas, fotos profissionais. Por que que isso é importante? A sua imagem conta. Lembre-se, nós estamos construindo a sua reputação. Então, eu preciso ter a sua imagem bem apresentável. E isso a gente faz com fotos, com imagens profissionais. Então, você vai procurar um bom fotógrafo na sua cidade, vai pagar aí 200, 250, 300, 400 reais. Não sei qual é o preço de um fotógrafo na sua cidade. Estou te dando aqui preços médios aí pelo Brasil. E vai pedir lá um book lá de umas 10, 15 fotos. Vai levar roupas diferentes, leva lá uma camisa mais escura, uma camisa mais clara, leve camisetas e façam fotos com poses diferentes para que você tenha esse acervo para utilizar nas suas postagens ao longo desse período aí que você está construindo a sua reputação. Outra coisa que você pode fazer ainda falando sobre imagens é começar a organizar o seu acervo. Vá lá nas suas imagens antigas, selecione lá, por exemplo, imagens da sua formatura, do seu batizado, da sua infância, do seu casamento, enfim, guarde isso numa pasta porque lá no processo eleitoral isso poderá ser importantíssimo para você, a organização disso. Então, está vendo que tem coisas que você pode fazer agora e não precisa esperar setembro, de 2024 para fazer é a organização. Outra coisa muito importante que aqui nesse momento eu vejo muitos pré-candidatos e muitos candidatos errando é a definição da bandeira, principalmente você que pretende ser candidato a vereador. Gente, vamos lá. Inclusive, no nosso curso a gente trata muito bem disso, o sistema político brasileiro. O que um vereador faz, o que um prefeito faz, o que um vice-prefeito faz, porque é muito comum a gente ver candidatos a vereadores começando a prometer fundos e fundos. Ah, eu vou construir uma ponte, ah, eu vou fazer uma estrada, vou asfaltar essa rodovia que é estadual, ah, eu vou asfaltar isso, vou construir um hospital. bom, o vereador não constrói. Quem constrói é o executivo. O vereador, ele pode indicar. Então, o que eu quero dizer para vocês que vão ser candidatos, seja candidato a prefeito ou candidato a vereador, a definição de uma bandeira. Beleza. O candidato, ele tem, obrigatoriamente, que saber de todos os conteúdos da sua região, mas ele tem que ter uma bandeira específica. Se você é um candidato da área da educação, você foi professor aí, você é professor há 25 anos no seu município, e aí você agora é candidato a vereador, ou vai ser candidato a vereador em 2024, e começa a falar de segurança, ou começa a falar de agricultura. Nada a ver, nada contra, mas também você tem que entender que as pessoas, elas olham para você e imaginam aquela visão da educação. Então, é mais prático, é mais fácil você atrair a atenção falando aquilo que é do seu conhecimento. Imagine eu, posso ser graduado em marketing político, em ciência política, em comunicação pública, e estou aqui falando para vocês sobre futebol. Por mais que eu goste de futebol, não é o assunto que eu tenho, a predominância, a facilidade maior para poder falar, assim como eu tenho com política. Então, da mesma forma, é você. As pessoas, elas vão olhar para você e te reconhecer como autoridade naquela sua área de atuação. Lembre-se, você não precisa deixar de falar dos outros assuntos. Pelo contrário, você tem que falar também. Mas o seu carro-chefe tem que ser aquele tema que você tem mais facilidade para falar. Se é educação, vamos falar de educação. Se é saúde, fala de saúde. Você pode introduzir outros temas dentro daquilo que você está falando. Beleza? Ficou claro? Então, defina qual é a sua bandeira e defina também dentro dessa sua bandeira quais são os temas que você vai trabalhar. Ah, eu vou trabalhar com saúde. Beleza, mas quais são os temas sobre a saúde? É saúde da mulher? É saúde do homem? É saúde de quem mora na zona rural? É saúde da terceira idade? Você pode ter diversos temas que você vai falar, que vai abordar. Pode criar e-books depois para poder atrair atenção de leads, você captar leads que são e-mails, são WhatsApps de pessoas. É o momento para você poder fazer isso. Em cada publicação sua, você ter as pessoas aí na sua lista de transmissão de WhatsApp, no seu e-mail. Lá no nosso curso a gente ensina como fazer isso também. E se você precisar de um suporte de como definir essa bandeira, como definir os seus temas, na descrição desse vídeo ou em algum local aí você vai encontrar o WhatsApp nosso, só você mandar o WhatsApp por guia das eleições e a gente vai conversar sobre isso. Tá bom? Lembrando que depois desses temas eles serão transformados também em conteúdos para você poder utilizar nas redes sociais com vídeos, com fotos, com artes, com textos, com artigos lá para o seu blog ou com artigos para você poder enviar lá para a imprensa da sua cidade. Tem muita coisa que dá para você fazer nesse momento aí sobre isso. Uma sexta dica é um site de pré-campanha. Vamos lá. Fabricite é muito caro. Depende. Você pode criar um site barato, mas eu te oriento que você contrate um webdesigner para isso. A gente tem também um webdesigner para poder te indicar caso você precise. Só mandar um WhatsApp aí. Porque aí a gente, você vai criar um site nesse momento para poder armazenar em um só local todas as suas informações. Esse site vai ser indexado no Google, onde o próprio Google, depois quando a pessoa pesquisar sobre algum assunto relacionado ao tema que você está tratando no seu site, ele vai te direcionar. O Google te direciona essa pessoa para o seu site e com isso você vai atraindo mais pessoas, vai gerando mais reputação. Eu oriento demais a todos os meus pré-candidatos que trabalham comigo a ter um site. Você pode colocar lá sua biografia, depoimentos, vídeos e quando for liberado também, você pode ter lá a sua arrecadação de fundos através da vaquinha eleitoral, o financiamento coletivo a partir de maio de 2024 estará liberado. Você pode fazer isso também no seu site e depois ele vira um site de campanha lá na frente. Aí você pensa o seguinte, se você lança um e-book, vamos voltar no assunto da bandeira anterior, saúde. Dez dicas para a saúde na terceira idade. Você cria um e-book sobre isso, um conteúdo através da sua equipe de marketing e lança isso na sua cidade gratuitamente para as pessoas baixarem esse e-book. Em troca disso, elas vão te dar o WhatsApp e o e-mail delas. Olha para você ver. As pessoas vão marcar lá que elas autorizam a te passar esses dados e depois você vai continuar conversando com essas pessoas através desses meios, passando informações para elas de como elas podem ter mais orientações sobre esse tema. Aí você vira uma autoridade no assunto e quando chegar o período eleitoral, quem elas vão lembrar? De você. Então, isso é construção de reputação, é construção de autoridade digital. Veja que dica bacana, hein? Sétima dica, você vai fazer um cadastro de militantes. O que você vai fazer? Você vai começar a identificar nos bairros, na igreja, no seu local de trabalho, na escola do seu filho, enfim, você vai listar todos os locais que você tem acesso e vai fazer um cadastro de militantes, de pessoas que possivelmente poderão ajudar você dentro do processo de pré-campanha e depois do processo eleitoral. Você vai, evidentemente, convidar essas pessoas, explicar qual é o seu projeto e quando você publicar algo nas suas redes sociais, essas pessoas, elas vão também começar a comentar, a compartilhar, a levar esse tipo de informação, a agendar uma reunião dentro de uma comunidade rural, dentro de uma comunidade urbana, enfim, elas são fundamentais esses militantes. Comece aí a pensar em dez pessoas que podem militar na sua campanha do ano que vem. E aí você já começa a fazer um trabalho com elas a partir de agora, já começa a conversar, a entrosando e mostrando qual é o seu projeto. Agora, preste muita atenção porque esse militante também deve estar alinhado à sua proposta, à sua ideologia, àquilo que você pensa, àquilo que você propõe para a sua comunidade. Porque se vocês tiverem viés ideológicos diferentes, ele vai tirar a vota de você. Oitava dica. Gente, grave vídeos. Hoje, o melhor conteúdo é vídeo. Por quê? Você vê o tom de voz, você vê o rosto da pessoa, você vê o semblante da pessoa e você tem aquela sensação que nós estamos conversando aqui um com o outro, não é, candidato? Então, é isso também que você tem que começar a fazer. A gravar vídeos, a levar conteúdos para a sua audiência. Isso é fundamental. Então, quando você elaborar as suas bandeiras, os seus temas, você vai pegar quais são aqueles temas que podem ser produzidos, vídeos em cima deles e vai gravar vídeos, vai editar e vai lançá-los no YouTube, os vídeos maiores. Não se preocupe com o tempo de vídeo no YouTube. Quem tem interesse está aqui, por exemplo, você está aqui até agora nesse vídeo, ele tem aqui mais de 10 minutos e você está aqui ainda até agora. Ou seja, se fosse um vídeo lá no Facebook ou no Instagram, o pessoal já tinha saído há muito tempo. Então, você pode fazer vídeos maiores para o YouTube e depois fazer os recortes para você poder publicar lá no Instagram e lá no Facebook. Desse vídeo aqui mesmo, grande, que você está vendo aqui no YouTube, ele vai ter também cortes lá no Facebook e no Instagram. Cortes de 1 minuto, de 90 segundos, é por aí. Tá bom? Então, faça isso, faça podcast, faça lives, faça entrevistas, faça vídeo sozinho, faça vídeo com outras pessoas, conversando, não tem problema. O importante é você fazer. Aí é a sua criatividade, é a sua equipe que vai pensar naquilo que encaixa melhor para o seu perfil. Beleza? Faça reuniões e cadastre e-mails e WhatsApp. Essa aqui é a nossa nona dica. A partir de agora, desse momento que você está assistindo esse vídeo, toda reunião que você fizer, todo local que você for, que você for conversar com alguém, eu quero que você cadastre e-mail e WhatsApp das pessoas. Por que que isso é importante? Isso gera uma pessoalidade. Você conversa com a pessoa, ah, posso anotar seu WhatsApp aqui? Ah, beleza, anota o telefone. Ah, qual que é seu e-mail? Já salva na sua agenda telefônica, não tem problema. Depois você vai catalogar tudo isso no banco de dados, o Google Agenda é muito bom para isso, você vai passar tudo isso, telefone, e-mail, vai lançar isso numa planilha de Excel à parte, para que depois você comece a fazer contato com essas pessoas de forma frequente, a cada 15 dias ou a cada 30 dias. E quando chegar mais próximo do período eleitoral, você vai intensificar mais essa comunicação. Ao mesmo tempo que você pede o contato da pessoa, você vai também pedir para a pessoa falar, salva meu telefone na sua agenda, porque o envio de lista de transmissão do WhatsApp só é possível se a pessoa também tiver o número do seu telefone salvo na agenda dela. Então, pense lá, a pessoa tem que ter o telefone salvo na agenda lá e você tem que ter o telefone salvo também aqui, aí a lista de transmissão funciona. Para o nosso curso a gente explica direitinho como fazer isso também. Tá bom? Mas faça isso, cadastre-se, isso é muito importante. E depois de preenchida, você vai organizar essa lista ou vai pedir alguém para enviar um WhatsApp para cada e-mail informando que vocês vão fazer esse contato. A décima dica é o seguinte, contrate uma agência especializada em marketing e política eleitoral, faça cursos e prepare-se para o processo de 2024. Não adianta você querer fazer tudo sozinho. Informação e conhecimento é sempre muito importante. Você pode fazer um curso de marketing político, um curso da área contábil, um curso da área jurídica, pode fazer um curso de oratório, um curso de tráfego pago e o melhor, nós temos tudo isso dentro do guia das eleições. Tudo isso preparado com muito carinho para todos vocês. Quer saber mais sobre isso? Manda um WhatsApp que a gente vai te informar direitinho como você vai fazer. Enfim, gente, não adianta você querer fazer uma campanha sozinho. Uma dica extra que eu quero te passar é o seguinte, contrate bons profissionais, contrate um estrategista de campanha, pense em quem pode te auxiliar nesse momento e te falo mais. Agora, estão todos disponíveis. Você começar a conversar com eles agora, com a gente agora, é melhor porque se chegar o período eleitoral, todo mundo já vai estar ocupado e os melhores já vão estar contratados. Então, pense bem nisso. Eu quero dizer para você o seguinte, nos envie um WhatsApp para qualquer dúvida, aqui na descrição desse vídeo, em algum local tem um link para você baixar um ebook completo com as 10 dicas, os 10 passos para você iniciar a sua pré-campanha eleitoral. É só você acessar e é gratuito, a gente está aqui para ajudar você também. E qualquer outra dúvida que você tiver, mande para a gente, a gente tem o maior carinho em responder a todos vocês. Beleza? Quero agradecer a você que ficou até agora, um forte abraço e a gente se encontra aí no próximo vídeo com mais dicas, com mais orientações para você. Valeu e até a próxima! Música 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 Música